Tá faltando um montão dos que aqui cresceram Uns tão no céu e tem um bloco que tá preso Saudade sinto sim, liberdade vai chegar Jesus é o dono do lugar de boa Tô de lá, ô, três anjos por cada acesso Afasta o mal que vier Vamos na pista, então a vista sabe como é Rádio preto é o coração, não passa nada, copia Se vai ao toque, três milhão é o bicho, só ativa Quem tá aqui sou eu, pô, tô dele de ontem aqui, não vou sair não, pô Vou botar na bolanda de cabeça pra baixo Quando o motor vai botar o branco dele aqui, pô Eu tô com essas tia, lá de Deus abençoe No dia a dia, na VJ, eu tô de source Palácio tranquilão, no salsa de baquiada O dinheiro subiu, o balão é a verdida baixa E o cameliz é o sorriso da menosada E o que toquei é a novinha quando passa Pior por mim é nosso espelho, vier novinha se perde Cintura grossa, sou a voz dos cria É de ele viva, intensamente me deixe viver Pois todo certo há de prevalecer Daquelas partes onde tu tem ciência Devido horário eu vou acender A do timal, o céu é mais perto Falo baixinho, Deus escuta, eu peço Todos os dias pra nos proteger Ô liberdade F menor que viva Intensamente me deixe viver Pois todo certo há de prevalecer Daquelas partes onde tu tem ciência Devido horário eu vou acender A do timal, o céu é mais perto Falo baixinho, Deus escuta, eu peço Todos os dias pra nos proteger É a maré, VD, VD, Z, P É a maré, VD, VD, Z, P Tamo junto, sou si, naquele qui É o bicho E a L da TSP, tá triste pra cá, mulher Tá pra falta no botão dos filhos que cresceram Os tão no céu e tem um copo que tá preso Saudades sinto sim, liberdade vai chegar Jesus é o dono do lugar de cor, tô de lá Oh, três anjos de cada cedo, afasta o mal que vier Tamo na pista, então a pista sabe como é Rádio preto é o coração, não passa nada, copia Se o pai é o toque, tem milhão é o bicho, só adia O que tá que sou eu, pô? Tô desde ontem aqui, não vou sair não, pô Vou botar na bolanda de cabeça pra baixo Quando o motor vai botar o bloco dele aqui, pô Tô com essas tias, lá de Deus abençoe No dia a dia, na VJ, eu tô de source E aí, da TSP, tá triste pra cá, mulher Eu, no sul do balão, é a verde da baixa No caminho, eles é o sorriso da menosada E o que contém é a novinha quando passa E ó, por menos, espelho e a novinha Se perde, cintura crosta, soa a voz dos cria F. L. Viva, intensamente, me deixe viver Pois todo certo há de prevalecer Daquelas partes onde tu tem ciência Ei, Vitoraro, eu vou acender A do timbal, o céu é mais perto Falo baixinho, Deus escuta, eu peço Todos os dias pra nos proteger Todos os dias pra nos proteger F. L. Viva, intensamente, me deixe viver Pois todo certo há de prevalecer Daquelas partes onde tu tem ciência Ei, Vitoraro, eu vou acender A do timbal, o céu é mais perto Falo baixinho, Deus escuta, eu peço Todos os dias pra nos proteger É a maré, VD, VD, CP É a maré, VD, VD, CP Tamo junto, sozinha Naquele que é o bicho E aí, VD, CP Tá triste, tá calmo, mulher Chegou, chegou, chegou